Eu quero ter a alegria e o privilégio de compartilhar com você hoje sobre um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Quero falar sobre o novo nascimento. Quero basear esta mensagem em João capítulo 3, versos de 1 a 5. Vamos ouvir a leitura desse texto. Versos de 1 a 5. Não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, de 1 a 5. O novo nascimento é o tema mais urgente, mais importante da Bíblia para a sua vida. Isso porque sem novo nascimento você não pode ser salvo. Sem novo nascimento você não pode alcançar a vida eterna. Sem novo nascimento você não pode entrar no céu. Sem novo nascimento a sua esperança é vã, a sua religião é vã. Hoje eu quero tratar deste assunto com você e evocar o texto de João capítulo 3 da experiência de um homem chamado Nicodemos. Diz a Bíblia que Nicodemos era um homem rico, dono de muitas posses, que ele era um judeu, zeloso da sua religião, era fariseu. Isso significava que ele frequentava a sinagoga todo sábado, que ele entregava fielmente os seus dízimos, que ele jejuava duas vezes por semana. A Bíblia diz que ele era um mestre, um mestre, uma espécie de teólogo, de estudioso, perito das escrituras. A Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus, isso significava que ele era um dos seletos membros do sinédrio, o grande tribunal dos judeus, que julgava as causas morais e religiosas do povo. Diz a Bíblia que este homem, um dia, vai a Jesus de noite em Jerusalém, rasgando-lhe os mais desabridos elogios. Dizendo, mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemus tinha plena consciência de quem era Jesus. Ele tinha vindo de Deus, ele fazia milagres da parte de Deus, ninguém podia fazer o que Jesus fazia sem que Deus fosse com ele, sua teologia estava boa, seu conceito estava certo, ele tinha vindo da pessoa certa, ele tinha feito elogios legítimos, mas Jesus, sem se deixar mover por estes elogios tão bonitos e tão verdadeiros, tira o foco dos elogios de Nicodemus para a necessidade de Nicodemus, dizendo o seguinte, Nicodemus, em verdade, em verdade digo, se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. E mais, se tu não nasceres da água e do espírito, não podes entrar no reino de Deus. Aqui está posto um assunto vital, Nicodemus era religioso, mas novo nascimento não é questão de religião, quantas pessoas que acham que o importante é ter uma religião, não importa qual seja, vai estar tudo bem, quantas pessoas que ainda hoje dizem, todo caminho leva a Roma, toda religião leva a Deus, o importante é ser sincero, quantas pessoas que acham que o fato de saberem a verdade, quem é Jesus, filho de Deus, nascido da Virgem Maria, que isso já é suficiente, que isso já é suficiente, que isso já é suficiente. Quantas pessoas que acham ainda hoje que o fato de seguir determinados ritos sagrados, normas religiosas, como Nicodemus seguia, jejuando, entregando o dízimo, frequentando a igreja, que isso é suficiente. Quantas pessoas que pensam que pelo fato de elas conhecerem teologia e ensinarem a verdade para outras pessoas, que isso é suficiente. e Jesus desbanca todos esses argumentos, Jesus deita por terra todas essas vãs, pretensões e afirma categoricamente, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Bom, se Jesus tivesse falado de novo nascimento para Zaqueu, que era o maioral dos publicanos, que tinha se enriquecido, surrupiando o povo, é, esse cara precisa nascer de novo. Se Jesus tivesse falado de novo nascimento para aquela mulher apanhada em flagrante adultério, acusada pela consciência, pelos seus acusadores, pela religião, pela própria lei, tudo bem, essa mulher precisa de nascer de novo. Se Jesus tivesse falado para a mulher samaritana, que tinha tido já vários maridos e agora estava morando com o que não era seu marido, talvez não, essa mulher precisa nascer de novo. Se Jesus tivesse dito isso para o ladrão da cruz, não, ele viveu a vida toda na ilegalidade e no crime, ele precisa nascer de novo. mas Jesus falou de novo nascimento para Nicodemus, um mestre, um fariseu, um líder do seu povo, um homem íntegro, um homem rico, um homem fluente, um dos pilares da religião, da sua nação. Então, eu estou alertando você neste momento a não confiar no simples fato de você ter nascido num país chamado cristão, de você ter nascido numa família de cristãos, de frequentar uma igreja cristã, de cumprir determinados ritos sagrados e normas religiosas. A grande pergunta é você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Jesus Cristo foi claro que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Nascer de novo não é ser batizado, nascer de novo não é frequentar uma igreja, nascer de novo não é cumprir ritos sagrados, nascer de novo não é algo que você possa produzir por você mesmo. Nicodemus não entendeu essa linguagem de Jesus. Aí Jesus explica para ele, Nicodemus, é como o vento, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vens nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está querendo dizer para Nicodemus? Primeiro, o vento é livre, ele sopra onde quer. O Espírito Santo de Deus é livre, ele sopra onde você e eu não sopramos. Há pessoas que você carimba dizendo, isso aí não tem mais jeito não, esse é um ébro que vive na sarjeta, isso aí não tem jeito não, já está mergulhado aí no submundo das drogas, se autodestruindo, ou está aí no narcotráfico, destruindo famílias, com esse comércio do ácido, do inferno. Ou talvez você diga, isso aí é um criminoso, bárbaro, para ele não tem esperança não. Ou talvez você diga, isso aí é um ateu que zomba da fé cristã. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é livre e ele sopra aonde quer. Saulo de Tarso estava respirando ameaças e morte cheio de ódio quando Jesus se revelou a ele e transformou a vida dele. O senhor pode pegar alguém da sarjeta, o senhor pode pegar alguém lá do esgoto moral e fazer dessa pessoa uma nova criatura. Ele sopra aonde quer. Mas mais, o vento não só é livre, ele é soberano. Ele é soberano, ele sopra aonde quer. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode administrá-lo, ninguém pode domesticá-lo. Deus é soberano na aplicação da salvação. Hoje mesmo, o Espírito Santo pode soprar na sua vida. um alento de vida. Tirar você da escravidão para a liberdade, da escuridão para a luz, da morte para a vida. Da morte para a vida. Diz a Bíblia que Nicodemus continuou não entendendo o que Jesus estava falando para ele. Jesus disse, Nicodemus, você é mestre de Israel e não compreendes o que eu estou falando, estou falando de coisas terrenas, e se eu falar das celestiais? Aí Jesus então explica para Nicodemus, Nicodemus, você se lembra da caminhada do povo pelo deserto? Quando o povo passou a murmurar contra Deus, Deus mandou serpentes abrasadoras, e o povo estava morrendo pelas mordeduras das serpentes. Aí o povo clamou a Moisés, e Moisés clamou a Deus, e Deus disse para Moisés, Moisés, faça uma serpente de bronze, dependure-a numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze, será curado imediatamente do veneno da serpente abrasadora. Então, Jesus pega esse episódio que acontecera com o povo no deserto e diz, Nicodemus, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que ele crê tenha a vida eterna. como é que você pode nascer de novo quando você olha para Jesus, o filho de Deus. Ele foi pregado naquela cruz, não porque ele sucumbiu ao poder de Roma, ele foi pregado naquela cruz, não porque Judas o traiu, Pedro negou, Pilatos o sentenciou de pena de morte, os soldados o pregaram naquela cruz. Ele foi pregado naquela cruz porque o Pai o entregou por amor, porque ele voluntariamente foi para aquela cruz morrendo pelos nossos pecados. Quando ele estava lá na cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, o veneno da antiga serpente, o pecado que estava dentro de nós foi lançado sobre ele e quando ele estava lá na cruz, ele morreu pelos nossos pecados para nos perdoar, para nos redimir, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Eu quero dizer a você que a única maneira de você nascer de novo, ser salvo, ser cidadão dos céus, ver e entrar no reino de Deus é você olhar para Jesus. Ele morreu no seu lugar, em seu favor, para dar a você a vida eterna. Ele pagou a sua dívida, ele morreu pelos seus pecados, segundo as escrituras e ressuscitou para a sua justificação. Quando você crê em Jesus, o Espírito Santo opera em você essa mudança, essa transformação, esse novo nascimento e você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, tudo para trás fica, tudo se faz novo daqui para frente na sua história. hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, hoje pode ser o dia da virada, hoje pode ser o dia da decisão, hoje pode ser o dia da entrega, hoje pode ser o dia da sua salvação, agora mesmo. Volte-se do pecado para Jesus, olha para ele, pelo sacrifício dele, para o sacrifício dele na cruz, entenda que ele morreu por você, em seu lugar, em seu favor, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Se agora você crê em Jesus, você nasce de novo e recebe o dom da vida eterna. Eu vou orar com você, onde você está, ore comigo. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de expor a tua palavra e eu te peço, ó Deus, que tu apliques esta palavra pela obra do Espírito Santo na mente, no coração de todos aqueles que estamos assistindo, para que haja salvação, para que haja novo nascimento, para que haja festa no céu, para que haja alegria na terra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida, depois de uma palavra abençoadora, que eu tenho convicção, trouxe um novo entendimento, uma nova compreensão a você. E gostaria de te convidar a conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você pode fazer isso nos seguindo nas mídias sociais, no arroba IPB Oficial, você vai nos encontrar no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, e aí você vai perceber um pouquinho daquilo que Deus tem feito por meio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E pode também procurar uma Igreja Presbiteriana perto da sua casa, onde você será ali muito bem acolhido e poderá ouvir mais a respeito da sabedoria de Deus de forma que a sua família, os seus relacionamentos possam ser impactados por essa perspectiva nova que vem do Evangelho. É isso que o novo nascimento em Cristo Jesus gera em nós. Uma maneira diferente de enxergar o mundo à nossa volta, agora sempre certos, esperançosos, de que Ele está no controle de todas as coisas e dizer que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu agradeço a sua presença conosco durante todo esse programa e na próxima semana espero tê-lo junto conosco mais uma vez. Até lá!